Coordenadores de unidades do Serviço de Intermediação de Mundo de Obra da Capital e do Interior debatem estratégias de trabalho para o próximo semestre. A ideia é ampliar ainda mais a oferta de vagas para quem já tem experiência e investir também no desenvolvimento de novos projetos. Nós temos aí várias ações, empresas se instalando, algumas áreas como a energia eólica, por exemplo, empresas de energia que estão se instalando no Estado e estamos com o objetivo de traçarmos essas diretrizes de inserção do trabalhador baiano nessas oportunidades de emprego. Nós vamos lançar um portal na internet dos trabalhadores autônomos que oferecem serviço à sociedade. Então a previsão é o lançamento desse portal em maio, onde nós teremos os mais diversos trabalhadores autônomos que são oferecidos para a sociedade como um todo. Então você precisa de um diarista, você precisa de um eletricista, você precisa de um cuidador de idosos, você precisa de um organizador de eventos, então você vai lá no site, seja por qualquer computador ou pelo próprio celular, e aí você tem esse serviço ofertado. Reunir os coordenadores permite a troca de experiências e um debate sobre as melhores estratégias para disponibilizar vagas das mais de 2 mil empresas cadastradas e ampliar a parceria com a iniciativa privada em 107 municípios baianos. A gente aproveita para fazer essa troca de experiência, troca de conhecimento, que aquilo que for proveitoso para a capital, a gente pode aproveitar isso também no interior. E vice-versa.